Opa galera, querendo pra eles, sejam bem-vindos a mais um episódio de Machima de Portal Eu estou aqui dentro da casinha do Pompom No último, na última viagem nossa, nós dois viajamos lá no mundo O Pac-Man foi muito legal, mas ao mesmo tempo fiquei com muito medo do Pompom morrer por lá Nossa, deu aquele medo tremendo Bom galera, você que tá assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal Clica aí e inscreve aí, faz parte agora mesmo da família Nandes Muito obrigada mesmo pelo apoio de toda a família Nandes Que tá deixando aquele likezão nandástico E compartilhando também a série de Portal Galera, eu tô muito, mas muito feliz mesmo com o feed de vocês E me siga nas redes sociais que é muito importante E seria muito legal tê-los por lá que tá tudo na descrição do vídeo Pompom, sabe pra onde eu tô pensando em ir hoje? Dessa vez eu não vou te levar, porque se eu te levar pra lá Vai ser terrível, vai ser pior do que o do Pac-Man, tá? Então eu não vou te levar Eu quero ir para o mundo do Transformers Beijão pra você Até mais hein Pompom Tá aqui, vou pegar todos os meus ingredientes Eu já fui uma vez E dessa vez eu vou novamente pra lá Espero que eles lembrem de mim E espero que esteja melhor por lá né Que a última vez que eu fui O negócio tava bom não Tava tendo guerra ali entre eles Mas pelo menos eu ajudei a terminar com aquela guerra Opa Beleza, terminei de fazer aqui meu portal agora Balde mágico E por favor Reloginho me leve para o mundo do Transformers Que tá tendo um filmãozão Um filmãozão bem da hora Galera, vocês gostam muito de Transformers? Me falem aí, comentem se vocês já assistiram E se vocês gostam bastante Agora é hora de ir Uhul Cheguei Que lugar bizarro é esse Optimus Prime Que bom que eu consegui trazer você aqui Uai, o que aconteceu? Que é o seguinte O Megatron conseguiu aquela tecnologia que você usa para entrar nos portais Nos outros mundos E ele tá querendo ir lá para o seu mundo agora O meu mundo? Mas eu acabei de vir de lá É, mas ele conseguiu se regenerar e ver você usando Então ele vai lá para o seu mundo Vai invadir o seu mundo Mas a gente derrotou ele Nossa A gente derrotou ele E ele voltou de novo Aff Não, e tá indo Ele já foi para o meu mundo? Sim, foi Nossa, o Pompom tá por lá A gente tem que fazer alguma coisa Vamos E agora Como é que você Você me trouxe aqui Pera aí É meio estranho, mas Você me trouxe para esse lugar Ao mesmo tempo Eu realmente já estava vindo para o seu mundo Mas eu não estou equipada Não tem nada lá no meu mundo para me equipar O que a gente pode fazer para derrotar ele? Porque você sabe que ele é difícil de ser derrotado Eu preciso de você Sim, você vai me ajudar Vem aqui Abre o seu álcool O que? Abre isso aqui Isso aqui? É, tem coisa para você Você vai me ajudar Ah, tem arma Tá, eu vou pegar tudo isso aqui Eu nunca Sério Eu nunca trouxe Ninguém assim Levei, fala a verdade Ninguém do meu portal Para o meu mundo Vai ser a primeira vez que isso aí vai acontecer É Vamos lá falar É seguro mesmo? Já que Vai que ele morre no meio do percurso? Será que vai ser mesmo? Você testou aí na sua tecnologia? Estou vendo que Você pesquisou bastante Eu fiz muito E ele conseguiu Ah Tá bom Vamos lá Vamos nos preparar aqui Para a gente ir É Eu vou falar aí no 3, hein Uhum Um Dois Três Chegamos Você está aí? Olha só Deu muito certo O que está acontecendo aqui? Está tudo pegando fogo? Está destruído? Você tem razão O Ai, ai, ai O Megatron está por aqui E o Pompom Cadê o Pompom? Vai lá Deixa eu ver O Pompom está aqui Nossa O Pompom O que é aqui? Que? Achei ele Achou ele? Pera aí Eu preciso fazer uma coisa aqui Eu preciso pegar uma poção Que eu acho que vai ser muito bom para mim Pompom vem para cá Vem cá Vem cá Pompom Fica perto de mim Vem cá Vem cá Oh Cadê você O Pompom Vem cá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem aqui Fecha a porta Isso Cuida aí do Pompom Eu preciso pegar aqui algo Hum Essa poção Essa poção aqui Essa poção acho que vai me ajudar bastante Ela tem resistência a fogo Regeneração Vou tomar aqui agora Toma Toma Hum Olha só Visão noturna Velocidade Força Regeneração Resistência Com a Resistência Waterbreaking Beleza Pompom você vai ficar comigo Cadê Isso Beleza Bora lá Abra aqui a porta para mim Por favor Porque senão vai ser difícil para mim Pelo menos já estou aqui com minha arma O Pompom vai ficar na minha cabeça Aonde você disse que encontrou ele Encontrei Cadê Será que é por aqui Ele está por aqui Você tem razão ali Vamos lá Vamos lá Ai 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 Ele nos viu Vamos para cá Vamos passar para longe da casa Porque eu não quero que destrua mais ainda a minha casa Ela está toda destruída Megatron Viemos aqui te derrotar novamente Vamos derrotar você Ai Pompom Estou vendo que o Pompom vai ser difícil o Pompom aqui comigo Vai derrotando ele ai Eu vou deixar o Pompom aqui dentro de casa Ai Foi Foi Não Não Vai para lá Vai para lá Vai para lá Pompom fica aqui dentro de casa Por favor Eu acho que aqui não vai ser problema para você Mas fica aqui dentro de casa Cadê você Pompom Vem cá Já estou indo Calma ai Fica ai Pompom Não sai dai Tá Senão você vai me atrapalhar Senão vai ser difícil Eu derrotá-lo Vai 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 Ah Estou tirando nele Vai Traz ele Traz ele para cá Traz ele para cá Vem cá Vem cá Traz ele para cá Vamos subir aqui Vamos fazer ele sair daqui Vem cá Megatron Ah Ai Vem cá Megatron Vem cá Megatron Aqui É aqui Vem cá Megatron Vamos Tirar você dai Haha Beleza Eu quero afastar ele Eu quero que ele fique longe Da nossa casa Pelo menos atirando nele Que dá certo Vai matando ele ai Vai matando Eu estou atirando aqui Mas você Cadê você Ele me deu bom Optimus Vamos Optimus Vamos vamos A gente consegue Vai Ah Oh essa arma aqui sua É muito boa Que você me deu Valeu Vai Toma Toma aqui Ah Ele está jogando fogo na gente Ele está jogando fogo na gente Ele acha que consegue Vai Nossa Pior que acabou com todos os meus efeitos Ah não Acabou não Acabou ainda não Ah que bom Vai 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 É acabou ainda não Eu ainda estou Nossa que posição boa aquela Que eu usei Morre Morre Ah Está difícil Ae acabou com o peso Conseguimos derrotar Sim Ah Se derrotou Nossa Eu usei até pouco aqui As minhas munições Nossa que da hora Que da hora Que da hora Já temos essa arma Optimus Prime Ufa Ainda bem que a gente conseguiu derrotar o Megatron Claro E olha só a destruição que ele fez aqui na minha casa Vamos apagar o fogo Tentar apagar o fogo Eu não quero que tenha mais destruição aqui na minha casa Corre 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 Antes que o Pompom leve uma também Ai Apagando fogo aqui Isso Vai 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 Ai 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 Senão vai destruir toda a minha casa Eu não quero que destrua Aqui Ai Boa Ai tem mais aqui em cima Ai 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 Como é que eu vou chegar aqui em cima Ai Tirei pra cá Ai 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 Me ajuda Você consegue ir lá pra cima Tirar daqueles lá de cima Tenta tirar lá pra mim Eu vou tentar pegar esses aqui Aqui Eu vou Lá em cima da casa Que tem um localzinho Que dá pra me subir aqui em cima Que fica mais fácil aqui pra mim Tá aqui Beleza Ok Que tá tudo ok Tá de boa ai Tá aqui em cima da casa eu tô tirando Nossa Ainda bem que ele chegou a tempo Ainda bem Ele não destruiu muita coisa Nossa Nossa pessoa se eu perdesse minha casa Se o pompom morresse Seria terrível Nossa Seria terrível demais Não teria como se divertir Nossa Ai Deixa eu ver aqui dentro da casa Você tá tudo ok Ô pompom Pompom Ai pompom vem pra cá Vem pompom Aqui ó Pega o pompom aí pra mim Segura ele aí Deixa eu ver aqui Como é que tá aqui dentro de casa Aqui tá de boa Aqui tá de boa Aqui Deixa eu ver Pior que o banheiro tava Ixi Aqui o banheiro Uh Ah Deu Nossa Que bonita Ainda bem que a gente conseguiu Tirar todo o fogo que tava aqui dentro Com certeza Ai eu tô até tonto Tonto aqui Pera ai Deixa eu restabelecer É o que Respira Ah Deu uma tontura aqui Pera ai Uh Ok Acho que deu hein Ah Como é que Agora eu fiquei muito preocupada Se ele conseguiu isso Se ele conseguiu regenerar da outra vez Só É problema Já pensou se ele regenerar aqui No meu mundo de novo Nossa Isso ia complicar demais Pelo menos É Eu tirei A gente tem que tirar todos os vestígios dele Mas vai que ele Fez alguma coisa depois hein Uhum Isso aqui vai ser problema pra nós Mas tudo bem A gente Conseguiu ele Terminar Graças Eu tava muito preocupada com o Pompom Muito preocupada com tudo Pai 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 Ó Optimus Muito mais Muito obrigada por avisar Viu Nossa De nada Eu não imaginei que Isso daqui que eu ando fazendo poderia O pessoal do outro mundo poderia vir pra cá Isso vai ser muito Muito problemático Vem cá Pompom Abra aqui a porta pra mim Porque senão eu não vou conseguir levar ele pra lá Aí obrigada Pompom Fica aqui no seu cantinho tá Não sai daqui Ok Aí Eu vejo que você entendeu Tá Eu acho que agora já sei quem que vai ter que voltar pro mundo Mas se você quiser ficar aqui Tem que voltar pro meu mundo Não vou poder ficar Ah Que pena Mas eu entendo você Você é o super herói do seu mundo né Eles precisam muito de você Claro Preciso muito Eu preciso defender meu Pompom Mas é muito bizarro ver você aqui no meu mundo É muito massa É muito massa mesmo É muito da hora Vou te dar um presente Um presente? Você é merecido Sabe o que é mais bizarro? É que toda vez quem me dá o presente é a pessoa que tá no mundo E dessa vez é ao contrário Mas você ainda continua me dando o presente É o seu caminhãozão Que massa O options Muito obrigada Isso aqui vai ser o maior privilégio Mas eu vou te dar aqui Todas as outras coisas Porque Você vai ter que voltar com alguma coisa Pelo menos pra lembrar de mim né Você vai lembrar dessa arma Apesar de você Que você me deu essa arma Mas você vai lembrar de mim com essa arma Tá bom? E olha só o que eu faço Olha aqui Eu guardo as coisas tudo Onde eu vou Isso aqui é o funo da múmia Teve Esse aqui que é a joia do infinito Que você me deu Não Tá tudo aqui Eu já utilizei muita coisa Esse aqui é um lugar É Quase de relíquia Eu ainda quero fazer um lugarzinho Pra colocar todos os relíquios Você vai ter que reconstruir a sua casa hein Pois é Mas É pouca coisa Eu consigo consertar ela bem rápido Eu acredito Deixa eu ir Se cuida Beijão Ó Manda um abração aí pro Bubble Bee Pro pessoal Todos que eu ainda não conheci Tá bom? Tudo bem Até mais Optimus Beijo Obrigada Nossa que da hora Eu tô impressionada Viu só Pompom Eu nunca imaginei Que iria acontecer isso daqui Ele veio pro meu mundo Isso é massa demais Aí galera Espero que vocês tenham gostado desse episódio Machino de portal Que eu pude Ir lá no Transformers E o Optimus Prime Foi no meu mundo O Megatron tava destruindo aqui A minha casa Se vocês gostaram pra caramba desse episódio Não se esqueça de deixar aquele likezão Nandástico Compartilha esse vídeo pros seus amiguinhos E se você não for inscrito no canal Se inscreva Clicando no avatar aí à esquerda E faça agora mesmo Parte da família Nandes E assista os outros vídeos abaixo Nos vemos no próximo Um grande abraço E fui!